É que você não sabe, chorar e como tu choraste Gritar e como tu gritaste Por conta dele, tu sempre lhe amava Lhe deste tudo, tudo A teu amor não faltava O carinho e o respeito lhe dava O seu amor não era qualquer Todo mundo queria a te Afinal ele te traia Todo o teu amor era uma mentira Te traio com outra menina Supera tudo, supera Desculpa, desculpa, desculpa Não aceita, não Não perdoa, não Não aceita Desculpa, desculpa, desculpa Não aceita, não Não perdoa, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não Não, não, não Pensa no seu pássaro As promessas dele não valem nada O que ele quer me mostrar e passar Não aceita mulher Não aceita mulher Desculpa, desculpa, desculpa Não aceita não Não perdoa não Não aceita Desculpa, desculpa, desculpa Não aceita não Não perdoa não Não aceita 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 não Obrigado.